Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aí ó, uma coisa aí que é muito útil nas obras, que é esse protetor de vergalhão, como tá escrito ali ó, então você pode pedir assim no material de construção, lojas de material de construção vocês vão encontrar, e o saquinho vem com 30 peças ó, então isso daqui tá ali no desenho mostrando ó, veja ali como é que tá ó, pra que que serve isso daqui? Ele é barato, eu paguei sei lá, eu acho que centavos cada unidade, menos de um real, e pra que que serve ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ele serve pra colocar nesses vergalhão aqui que fica esperando a construção continuar, e nisso daqui até mesmo o pedreiro ou alguém que esteja na obra pode se machucar nisso daqui ó, eu já vi pessoas colocarem litrão, aqueles pet, garrafa pet, eles colocam assim, mas daí fica feio né, então uma obra que tá bem organizada, tipo essa daqui ó, que a gente tá trabalhando e organizando ó, porque a gente vai fazendo é, conforme o tempo vai permitindo né, ser feita essa parte aqui da obra, então pra que não corra nenhum risco de alguém se machucar, aí a gente usa isso daqui ó, ó, ele tem ali dentro um, quatro travas ó, que vai forçar a hora que entrar no vergalhão ali, ele serve pra vários tamanhos de vergalhão, acredito que esse daqui é a partir dos seis já, seis milímetros, e esse aqui que eu tô aqui ó, é o dez e esse daqui é o oito, então eu vou colocar pra vocês verem ó, colocou ali, ele vai prensar ó, e dá uma batidinha, e fica super protegido, fica esteticamente bonita a obra organizada com isso ó, e também é fácil de tirar quando quiser ó, 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 tá vendo ó, colocou, apertou, ó, com a mão mesmo, não precisa de ferramenta nenhuma pra colocar ó, colocou ali, olha a diferença que dá pra quem tem cachorro em casa, pra quem tem criança, como eu disse, até mesmo pro próprio profissional que tá trabalhando na obra, olha como é mais seguro isso ó, tá vendo só? Acho eu também que isso daqui serve, nunca vi um teste sobre isso né, não diz ali também isso, mas eu já vi dizer que ferros quando fica sobrando assim na obra até continuar a construção, corre o risco de puxar raio, então, porque é uma ponta de ferro né, apontado pro céu, e o raio ele procura isso né, quando vai cair em algum lugar, então isso aqui eu acho que já também acaba protegendo pra que isso não aconteça, então eu vou mostrar pra vocês como tá aqui o andamento da obra, ah, ele é de plástico tá, ele, essa aqui é a marca Sandalo ó, produtos inovadores, e ele tem também ó, os afastador ali de espaçadores de ó, os espaçadores quando você vai, esse aqui é o espaçador da laje né, pra colocar a malha de ferro ó, aqui é o afastador de estribo pra não encostar na caixaria quando vai concretar também, aqui tá o telefone ó, caso não tô sendo patrocinado tá gente, isso aqui é um vídeo que eu tô fazendo, pura e unicamente pra mostrar pra você que quer fazer a sua obra mais organizada, de uma forma esteticamente organizada e mais bonita e mais segura, então a sua obra vai ficar assim ó, eu vou colocar aqui mais uns pra vocês verem ó, como é muito fácil né, olha só, e como eu tô passando aqui ó, ó, eu coloquei essa tela aqui por causa do cachorro, mas daí as vezes eu preciso acessar pra aquele lado de lá, eu só abro ali né, e como eu tô passando aqui toda hora, corre o risco de a gente se machucar, então com isso daqui, vai ficar com certeza muito mais seguro ó, então ó, muito fácil, muito simples, daqui uns dias quando eu for continuar aqui essa coluna, é só puxar pra cima que ele sai de boa, ó, tá vendo só? Foi de bola né, e assim a gente vai fazendo em toda a obra, e vai colocando, principalmente nos pontos assim mais necessários né, que tipo ali ó, imagina isso ali ó, dá um tropeção aqui numa viga numa coisa e cai ali em cima, tipo esse aqui ó, ó, então, vamos colocar né, isso aqui eu, na verdade eu não costumo usar, eu vou começar a usar, porque quanto mais segurança a gente tiver na obra, melhor, então ó, imagina passando aqui tantas vezes aqui, se enroscando nesses ferros aqui, o perigo que a gente corre ó, olha só que bonitinho que fica né, bonito e seguro, ó, colocar mais aqui, simples assim, muito fácil né, então vamos colocando, ó, nossa obra aí, tá indo devagar aqui, mas de uma forma bem organizada, eu tô segurando a câmera e filmando, por isso que, de vez em quando aí pode ficar meio falhada a imagem aí, eu tô mostrando, fazendo uma coisa e mostrando outra, aqui ainda faltou, vou ter que comprar mais três, mas esse canto aqui até que, eu não vejo tanto perigo aqui nesse canto aqui, mas olha aí como ficou ó, organizadinha a obra, olha, esses tijolos estão aqui porque já vai servir de aterro, ó, hoje tá chovendo aí, já vai ajudar a compactar também aqui assim, isso aqui não é tudo brita tá pessoal, que eu coloquei ó, eu coloquei aterro, essa britinha só joguei por cima aqui uma camada bem leve, pra não ficar voando areia quando tá muito seco, o vento joga muita areia pros lados né, então essa brita aqui é pra isso, mas não é aconselhável aterrar com brita grossa de brita aqui, é tipo muita brita, porque depois pode ficar oco, pode ficar oco embaixo do contrapiso, então não é bom colocar camadas muito grossas de brita embaixo do contrapiso, tá, então a dica de hoje foi essa, se vocês gostaram dessa dica aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe seu like, e até o próximo vídeo, valeu galera, tchauzão pra vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.